Olá, Linatricos! Tudo bem com vocês? Vamos de resenha hoje e resenha hoje é equipamento, certo? E eu estava em dúvida se eu ia comprar a escova rotativa ou essa escova secadora. A Imamis resolveu comprar a escova secadora. Então a gente resolve testar para ver se vai gostar, certo? Porque vocês sabem que eu uso muita escova rotativa e minha escova rotativa quebrou, né? Depois de quase nove anos ela quebrou e eu resolvi comprar uma. Mas estava naquela dúvida se eu comprava a rotativa ou a escova secadora, certo? Como o Imamis comprou, a gente vem fazer resenha para vocês porque eu não sou besta. Tcharam! Ela comprou essa escova secadora aqui, tá? Que é da Mundial. Tem gente que não gosta muito dessa marca, mas todos os produtos que eu comprei da Mundial não tive problema. Nem à toa que a minha escova... Eu vou deixar a foto aqui para vocês, para vocês verem qual era a escova. A minha escova rotativa era da Mundial. Então durou bastante, né? Temos que ter um pequeno cuidadinho. Se você for secar o cabelo encharcado, lógico que essas escovas não vão durar. Ela não é secador, tá? Ela é uma escova que vai auxiliar a secar, a modular os seus cabelos, a alinhar seus fios. Não adianta você vir com o cabelo pingando de água para tentar secar o cabelo porque vai demorar de secar e fora que você vai estragar a sua escova, certo? Vamos lá. Eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz no meu cabelo, certo? Eu ia gravar, falando, explicando, mas não deu conta porque aqui estava muito barulho. E vocês percebem que a pessoa toda sem jeito, mas a gente conseguiu sim escovar todo o cabelo. Porque a pessoa tem cabelo, tá gente? Eu estou aqui com o cabelo só com ela e está bem alinhadinho. Depois que eu fiz, claro, toda a escovação eu coloquei na touca e o cabelo abaixa mais ainda, alinha mais ainda, certo? E o legal é esse. Então, vamos lá. E vamos lá começar a testar a escova moderadora. Cabelos devidamente lavados, hidratados, condicionados. Tirei todo o excesso de água na toalha, todo mesmo. Deixei o cabelo quase seco e vim com um protetor térmico que não pode faltar. Esse daí é o da Salon Line, o meu liso, que eu gosto muito de usar ele. Está até acabando o bichinho, vou até comprar outro. Então, protetor térmico nestes cabelos, tá bom? Para ajudar aí a proteger, porque, afinal de contas, vamos usar fonte de calor. Então, independente que é secador, chapinha, escova modeladora, escova rotativa, prancha, aquelas que estão na moda agora, tem que usar protetor térmico nos fios, tá? E o legal desse protetor é que o cabelo fica bem desembaraçado. Eu gosto muito de usar ele. E agora é hora de usar a nossa escova. Ela vem na caixinha, essa aí, ela é bivolt, tá? E, gente, eu senti que era bem leve. Eu pensei que era uma escova pesada, mas não. É bem levinha, tá? Eu vou ligar. Aqui em casa é 120, tá? Mas ela vem nas duas voltadas, 120 e 120. Então, vamos lá, né? Separar o meu cabelo como eu faço sempre. Desse jeitinho aí, né? E a primeira vez que eu uso aqui com vocês, então eu vou descobrir como é que usa esta bagaça. Aí é a parte que liga e desliga, tá? Eu botei no 3, né? Que é o máximo. E vamos lá. E é assim mesmo até pegar o jeito, tá? Em relação à raiz, gente, eu acho que a raiz é mais prática. Então, com o tempo que eu for usando aí, eu vou ver qual é a praticidade que eu vou achar poder pegar mais a raiz. Mas, em compensação, eu gostei muito dela, tá? Eu tô acostumada com a escova rotativa, porque a escova rotativa, ela faz o próprio processo. Não precisa a gente tá fazendo isso e essa não. A gente faz assim, né? E eu achei o cabelo ficou super macio enquanto eu tava passando, né? Pra gente aí que tem o cabelo quimicamente alisado, facilita muito. E também não precisa estar passando chapinha no cabelo toda hora, né? E aí, seguimos o barco. Vamos terminar de fazer este cabelo. E aí, seguimos o barco. 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 muito difícil, é mais prática em relação se ela alisa a raiz eu acho que é mais por prática você praticando ali, você vai conseguir sim alisar a raiz pra quem gosta de um cabelo bem chapado aquele cabelo que o boi lambeu né, ela não vai te dar isso como eu falei a vocês, em relação a encostar na raiz, é prática mas assim, pra quem gosta no cabelo, bem alinhadinho serve muito bem qual é o conselho que eu dou a vocês em relação a essas escorpas de durarem muito como eu falei no começo do vídeo não seque o cabelo com cabelo ensopado de água tire todo o excesso de água da toalha, bastante mesmo quando o cabelo estiver quase seco você vem com a escova porque aí ajuda ela a durar mais ainda ela não é um secador potente, gente que vai secar o seu cabelo do jeito que você sair do banho tá uma, vai demorar de secar duas, vai estragar a sua escova tá aqui a escovinha eu vou mostrar pra vocês eu vou tirar da caixa, tá antes que vocês me perguntem amanhã comprou na Escadas Bahia loja física e foi 150 reais tá é da marca Mundo e essa daqui é a Black Gold de Argan e ela é B-Volt tá ela tem as duas voltagem 120 120 e 220 tá bom aqui você troca a sua vontade ela é B-Volt ela é assim desse jeito eu não achei pesada mas eu acho que é o costume também da escova rotativa né então a gente é se embaraça um pouquinho quando vocês forem guardar né é deixa ela esfriar tá desse jeitinho assim apoiando isso aqui pra baixo como vocês estão vendo nesse vídeo aí do lado tá é a cabeça de ágata deixa assim desse jeitinho tá pra ela poder esfriar não esfrie ela assim porque senão você vai estragar as cerdas dela então o jeito que o fabricante manda é assim é uma coisa chata é que acho que não é nem tão chata é igual a minha escova rotativa também quando eu ia separar mechas eu tinha que desligar pra poder é usar novamente tá eu vou olhar aqui as inscrições que vem na caixa é ela fala que ela é 3 em 1 seca escova e modela B-Volt tá suporte potente potência de secador compactidade de uma escova é a escova secadora Black Gold Argan protege nutre hidrata cabelos desejados os mais fortes saudáveis e brilhantes antes de usar essa escova não é porque ela fala que ela é Argan protetor térmico nos feos porque amor é fonte de calor tá então mete protetor térmico pra dentro né ela fala aqui também que ela é resistente é revestimento de cerâmica com óleo de Argan ela é um revestimento cerâmico com óleo de Argan ponta fria tá a ponta fria que eles falam é essa ponta aqui você consegue segurar pra ajudar aí no manuseio da escova cerdas mistas é design leve e ergonômico realmente ela é bem leve tá e comparado ao meu secador ela é bem leve é seletor de temperatura que no caso é aqui você liga ela e vai selecionando a temperatura ela tem três níveis tá de temperatura eu vou ligar ela daqui a pouco pra vocês verem e cabo giratório gente esse cabo aqui eu acho que tem um metro tá eu vou ligar ela pra vocês verem o barulhinho que ela faz também né que é muito bom saber aqui eles falam que são três minutos de temperatura vindo zero você liga aqui um que é o meu rio quase frio dois que já começa a esquentar e três que é o máximo tá eu quando eu fiz meu cabelo eu fiz no três aqui você liga pra cá você desliga né tem aqui pra mudar a voltagem se sua cidade for 120 se for 220 você coloca 220 essa escova aqui é ideal pra quem viaja porque tem lugares aqui principalmente na Bahia que um exterior é 120 outros é 220 então geralmente que você tem um equipamento bivolt é sensacional gostei muito pela praticidade né eu que não fico pranchando meu cabelo direto então essa escova já vai me auxiliar muito nisso aí né como eu falei a vocês eu usava muita escova rotativa para isso então pra essa praticidade ela é sensacional aí eu posso escovar antes que você me pergunte eu posso escovar progressiva com ela você pode escovar o cabelo depois que você fizer a progressiva depois que você tirar todo o excesso do produto do cabelo tirar toda a água deixar o cabelo sem água nenhuma você pode vir secar o cabelo com ela o que eu não aconselho é você secar com produto tá o cabelo tiver com produto mas se for progressiva conformal que a gente seca a progressiva no cabelo eu não aconselho você usar a escova porque você vai danificar ela certo porque vai acabar acarretando o produto pode danificar entrar dentro da sua escova e você vai perder sua escova então escovar progressiva eu não aconselho só se for como eu falei a vocês lava o cabelo tira a progressiva né tira todo o excesso de água e vem com a sua escovação isso sim tá tá aqui pra vocês mais uma resenha escova secadora da mundial certo é se você já tem eu vi que muitas meninas quando eu postei no meu Instagram já disse que tinha se vocês já tem fala aqui nos comentários o que você achou dessa escova tá e em breve aí eu vou comprar a minha porque essa daqui eu vou devolver pra amanhã é dela tá eu só peguei pra fazer a resenha então é isso aí mais um vídeo pra vocês se gostaram não se esquecem disso se inscrevam no canal ativar a atividade da sineta e dá like nesse vídeo então até o próximo vídeo tchau 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 tchau